A Escócia e a Inglaterra estão unidas há mais de 300 anos, mas o apelo à independência foi crescendo nas últimas décadas. Em 2012, o primeiro-ministro britânico concordou finalmente com a realização de um referendo nesse sentido. O sonho do Partido Nacional Escocês tornou-se realidade. O caminho para o referendo foi longo, mas muito rápido, desde 1998, pois pensava-se que atenuaria o nacionalismo. Por que não aconteceu? O historiador e jornalista David Torrance dá a sua versão. Ao princípio, o Partido Nacionalista não era muito bem visto, mas com o tempo a mera existência do Parlamento Escocês fez ganhar mais apoios. O partido ampliou a representação, entrou no governo e logo que puseram o pé lá dentro, cresceram ainda mais, o suficiente para impulsionar a convocatória do referendo e chegamos precisamente a este ponto. Pouco a pouco, o Partido Nacional Escocês ganhou terreno aos principais partidos políticos na Escócia. Tanto os trabalhistas como os conservadores e os liberais democratas perderam fogo devido a alguns escândalos tidos como má administração da crise financeira. O SNP soube capitalizar o descontentamento geral. O crescimento materializou-se em 2011, quando conseguiu uma vitória inegável no Partido da Escócia. Sir Tom Davin, historiadores. Nos anos 50, o SNP era visto como um partido extremista de lunáticos. O que aconteceu foi a viragem do nacionalismo étnico para o nacionalismo cívico. Deixou de ser importante onde se nascia desde que se apoiasse a causa da independência. Neste momento, o Partido Nacional Escocês Moderno é mais trabalhista do que o próprio Partido Trabalhista. Muitos escoceses viram no New Labour o herdeiro do governo conservador de Margaret Thatcher com as políticas de desindustrialização em grande escala na década de 1980, o que levou ao desemprego em massa, especialmente na Escócia, mais afetada, e no norte de Inglaterra, onde a dama de ferro se tornou uma figura odiada. Tom Webster, professor de História na Universidade de Edimburgo. O maior legado de Thatcher é o sentimento de pertença a um espaço que dá margem para tentar novas políticas já experimentadas fora de Inglaterra. No sentido do lato, é como experimentar os interesses ingleses noutro laboratório. Thatcher talvez tenha sido o elemento catalisador para sentimentos anti-Westminster, anti-conservadores, mas o petróleo do Mar do Norte também ajudou a convencer as pessoas da viabilidade de uma Escócia independente. Nos últimos anos falámos sempre do petróleo do Mar do Norte não como um grande problema, até porque os recursos são menos significativos, mas em 1979 e durante grande parte da década de 80, jorrava uma quantidade colossal de dinheiro para o tesouro do Reino Unido e, portanto, no contexto da Escócia, no contexto do debate da independência, tinha um papel importante. Seja qual for o resultado do voto da Escócia, o referendo mudou a política do Reino Unido e pode ser a última vez que ouvimos falar desta pretensão escocesa. O gênio saiu da garrafa e não somos capazes de o fechar lá dentro outra vez. Os unionistas esperavam uma grande maioria, mas as sondagens não o demonstram. Independentemente dos resultados, os escoceses marcaram a história do Reino Unido e o seu futuro. E todos os olhos, agora, estão no futuro. Joana Gill, Euronews, Edinburgh.